Vamos começar né? Um, dois, três, tá? Em primeiro lugar, me chamo Fábio e eu tenho um objetivo a fazer. Assim, o meu objetivo é malhar, assim, o corpo e o carro que ele diz, tá bacana. E, segundo objetivo, é querer ser uma coisa que eu não sou, que eu quero ser. Minha vontade, eu não consigo chegar aqui. Eu cheguei porque eu sou de Belém e isso é lá em São Paulo. E minha vontade é ser ator por mim. Se tem gente me assistindo, poder me ajudar, porque, por exemplo, eu não sou daqui. Eu não tenho condição de ir lá em São Paulo. Então, fica difícil pra mim. Então, eu peço a todos, assim, não ajudem, não. A informação de bem, né? Chegar na boca do diretor lá em São Paulo e pegar essa passagem e ir lá fazer esse teste. É um grande prazer. É... E, primeira coisa, eu vou chegar a esse objetivo. Vou malhar, tô malhado. E... Vou mostrar aqui, né? Eu tinha a minha vida, eu vou mostrar. Eu ainda tô começando, ainda tô magra, ainda. Ó. Eu tô magra, ainda. Eu tô começando, ainda. Então... Ó. E eu quero chegar aqui um momento, um de qualquer, né? Ser que eu quero ser, gente, tá? Ser que eu tô perdido. Eu tento me inscrever, mas foi difícil, né? Eu quero uma coisa. Mas, muitas vezes, ele fala pra pagar passagem e não tem condição de pagar essa passagem. A minha é lá. São Paulo. E... É só, né? Vou começar. Meu objetivo é isso. Como fala, né? Malhar primeiro. Malhar bastante. Malhar bastante. Malhar bastante. Malhar bastante. Pra chegar onde vai chegar. Malhar Roland. Malhar. Malhar... Илиai...